Música Ladrões invadiram um imóvel em uma propriedade e furtaram 11 cabeças de ovelha, um botijão de gás, além de outros objetos na madrugada desta quarta-feira, na localidade de Malhada Grande, em Novo Oriente, no interior do Ceará. Antes de fugir, os criminosos ainda mataram um cachorro enforcado com uma corda em uma árvore. A Secretaria da Segurança Pública informou que a Polícia Civil apura um crime de furto e crime ambiental registrado em um imóvel no município de Novo Oriente e que, conforme as primeiras informações, indivíduos chegaram ao endereço situado na localidade e subtraíram os animais além dos objetos. As equipes da Polícia Militar foram acionadas e realizaram buscas na região. O caso está sendo investigado pela Delegacia Municipal de Novo Oriente. Unidade que realiza diligências para identificar a autoria do crime. Este é o canal de notícias do Ceará, o Internauta. Deixem o like no vídeo e se inscrevam no canal. Novo Oriente